Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglorio, meu nome é Jeff Oliver e hoje trago para vocês mais uma batalha de inscritos. Pessoal, antes de iniciar a partida aqui, eu quero mostrar a vocês aqui o porquê de eu não conseguir chamar todos vocês. Eu tenho certeza que nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você que estava tentando jogar aí, deve ter ficado puto comigo que eu não consegui responder todos vocês e não consegui jogar com a maioria de vocês. Mas vamos aqui, vou mostrar aqui para vocês o porquê. Olha, a sala já está cheia e aqui do lado já bugou o balãozinho aqui das mensagens. Está 99 mais, já tem um tempão. O convite está chegando a todo momento e é várias mensagens, várias mesmo, muitas. Todo mundo querendo jogar e não tem como, não tem como chamar todo mundo. Então, sinto muito, desculpa para aqueles que não conseguiram jogar, mas teremos mais oportunidades e espero que nas próximas vocês consigam participar, tá bom? Então vamos dar play aqui e vamos ver como será esse modo draft, vamos ver como será essa partida. Espero que seja uma grande partida aqui para o canal. Então vamos lá, a equipe azul é a primeira que a escolher e vamos ver quais serão as composições. Eu espero, como sempre, que tenham composições diferentes aí, que não seja nada convencional. Espero ver heróis aí que dificilmente a gente vê aqui nas batalhas, além do Vox, que toda batalha tem que estar. O Taka também está bem presente, mas já derrubando o Taka, derrubando o Samuel também, o novo herói, não vai participar dessa partida. E vamos ver aqui, a equipe azul pegou um crew interessante, vamos ver como eles vão sair com esse crew aí. E vai ser crew contra alfa. Essa partida já rolou aqui no canal, hein? Já rolou batalha escrita de crew contra alfa. Pessoal, para quem tem dúvida ainda de como jogar com o crew e como neutralizá-lo, eu fiz dois vídeos separados, juntos, vinculados, um ensinando a como jogar com ele e outro ensinando a como neutralizá-lo. Para quem não conferiu ainda, os links estão aparecendo, os vídeos estão aparecendo nesse momento aqui em cima no seu card. Aqui em cima na tela é só clicar que uma nova janela irá se abrir e você poderá ver o vídeo e vai ajudar bastante, eu garanto. A equipe vermelha pegou ali também um fim e a equipe azul provavelmente vai pegar a Keterine. E é isso aí, pegaram a Keterine. Vamos ver agora qual será o lane. Bom, parece que vai vir um ringo ali, ele está meio indeciso. 10 segundos para ele escolher. 7, 6, isso aí. Acabou pegando um Vox ali, vai ser uma equipe que vai se concentrar muito no final do jogo para poder vencer. Eles pegaram um Sol, vai ser uma partida interessante. Se a equipe azul não se segurar aí nos primeiros 15 minutos, eles podem perder assim um jogo muito rápido. Porém, se o jogo ultrapassar esse tempo aí, aí a vantagem vai virar, a vantagem vai ser toda deles. E a vermelha ali está com o fim como suporte e é um herói que não vai ajudar tanto assim contra o Crew. E eu vou explicar o porquê. Ele é um herói que deixa o suporte, que deixa o Jungle próximo. Esses são os heróis que vão participar dessa partida. Daqui a pouco eu falo um pouco mais. Transição. Isso aí, a batalha começou. A equipe azul já está aqui na Jungle. Vamos dar uma olhadinha aqui na equipe vermelha. E continuando o que eu estava falando ali antes da partida iniciar, esse será um jogo que a equipe azul será bem fraca no início, aí nos minutos iniciais. Como eles estão com um herói que é o Crew e o Vox, são dois heróis que são fracos no início. Porém, são muito poderosos aí no final. Então, a equipe vermelha tem mais do que a obrigação de pressionar e ficar à frente a todo minuto durante o jogo aí. E espero que eles façam isso para ter, sim, toda a sua vantagem aproveitada. Senão, a equipe azul aí vai deitar e rolar lá no final, hein? Então, vamos dar uma olhadinha como é que está na Jungle. Eles estão farmando. Ó, a skin 2 ali do Noah, da Alpha. Essa skin também me dá muito medo, mas a skin 1 da Alpha me dá mais medo ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui na Jungle da equipe azul. Ih, a Keterine está quase morrendo, é isso mesmo? Olha só, meu querido. O Arcanthus ali, o Arcanthus, tem uma skin que eu ainda não tenho, hein? Eu não tenho essa skin aí do Crew. Quem quiser doar aí para o Jeff, está aberto a doações. Brincadeira. Eu estou quase completando. Estou com 40 cartas para conseguir essa skin aí. Espero conseguir ela o mais breve possível e fazer algumas gameplays aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha lá na lane, como o Vox está se saindo contra esse sol aí. Vocês sabem que o sol é um herói bem chato aí, principalmente no início, contra o Vox. O Vox sofre muito com ele. O Vox não consegue se aproximar. Porém, esse Vox aqui está jogando muito bem. Está conseguindo farmar mais do que o sol. Perdão, o sol conseguiu ultrapassar agora nos últimos 10 segundos. E agora o sol está com uma vantagem aqui de farm. Até o momento as equipes estão se estudando. A equipe vermelha não está avançando no jogo. Está deixando a equipe azul farmar. E vamos ver aqui se eles mudam essa atitude aí. Se começam a partir para cima. Eu acho que eles estão esperando aí a Alpha conseguir o nível 6 para poder avançar. E vamos ver aqui como é que está a lane novamente. Por enquanto, tudo tranquilo. Nada de ação. O Vox está farmando tranquilo. O sol não está pressionando muito. Os minis já estão ali na torre. Complicou um pouquinho ali para o Vox farmar. Mas nada que atrapalhasse. O moleque está farmando bem. E vamos ver se ele vai jogar bem também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que a equipe vermelha já está ali na jungle da lane. Eles querem sim dar um gank. Vamos ver se eles irão conseguir armar um bom gank aí. Mas parece que não. O Vox está bem lá na frente. E eu acho improvável que esse gank aí aconteça. E eles estão avançando, hein. Eles estão avançando. O Finn já está ali junto com a Alpha no mato. Se o Vox der mole, ele vai cair. Mas não. O Vox está bem cuidadoso. Não sofreu dano algum ali. Apenas o Finn que sofreu dano ali pelo rebote da habilidade do Vox. E o Vox continua farmando ali. Sem problema algum. A Keterine está com pouca vida. A equipe vermelha está indo para cima. O Sol conseguiu pegar ali o farm. Mas eles acabaram recuando. A equipe azul tem noção que eles não têm força nesse início de jogo. E querem evitar confronto. A equipe vermelha já aproveitou ali para conseguir alguns farms na jungle. Perto da loja da equipe azul. Vamos dar uma olhadinha como está se saindo o Vox. Nesse momento ele continua farmando. Até o momento o farm dele está semelhante ao do Sol. Ambos não estão com o farm perfeito. Porém estão se mantendo firme aqui na lane. Farmando a todo momento. Nenhum deles foi até a loja. Foi até a base comprar. E eu acho que esse já é um bom momento aí para ambos comprarem. O Vox já tem 2.100. E o Sol tem 2.200 de ouro. Está mais do que na hora de descer aí e comprar alguma coisa. Afinal de contas. Ouro guardado não te deixa mais forte. Vale a pena sim descer rapidinho aí. Enquanto os minions estão aproximados ali da torre. Muitas pessoas me perguntam qual era a hora certa. De fazer a primeira compra na loja. E é essa aí pessoal. No início do jogo lá. No decorrer de 2 a 3 minutos. Quando os seus minions estiverem pressionando a torre inimiga. É a hora exata de você dar uma recuada. Ir até a loja do meio. Comprar alguma coisa. Claro com sua equipe sempre. Não entre no mato sozinho. E enquanto o inimigo ali vai destruindo seus minions. Que estão próximo a torre dele. Você já compra. E quando você volta você está em segurança. Aí você deve me perguntar nesse momento. Por que Jeff? Nesse momento. Então a resposta é o seguinte. Nesse momento que os seus minions estão próximos a torre do inimigo. Vai ficar um pouco mais complicado para ele farmar. A torre vai acabar pegando alguns farms ali. Então você não vai perder tanto assim. Em diferença de farm para o adversário. Então é mais do que a hora exata. De você ir lá e comprar alguma coisa. Para ficar um pouco mais forte. Falando nisso. O Vox já foi até a base. Comprou alguns itens. É um Vox WP. Na verdade. A equipe azul será toda WP. Já na equipe vermelha. Apenas a Alpha está fazendo o cristal aí. Vamos ver como será esse jogo. O Vox WP. Ele é um pouco mais forte. No meio do jogo. Não precisa chegar até o final. Para conseguir causar um dano. Forte. Então vamos ver aí. Como vai ser esse jogo no decorrer. Já são quase 5 minutos de jogo. Até o momento nenhum kill. Mas parece que agora vai sair. Acabou não saindo. A equipe vermelha está indo para cima. Mas eles vão sofrer muito dano. O Vox conseguiu uma eliminação. A Alpha conseguiu eliminar a Keterine também. Porém a Alpha está em apuros ali. O PIN também. O FIM vai ser eliminado. Não. Ele utilizou a bota. E acabou fugindo do Vox ali. Na hora exata. Mas eles estão próximos. O Vox está pokeando ali em todos. Mas não conseguiu mais uma eliminação. Está 1x1. Está tudo igual. Igual. O Sol conseguiu fechar o seu primeiro item ali. Esse Sol agora vai voltar causando muito dano. O FIM está sozinho para tentar proteger a torre. Eu gostei muito do estilo desse Vox quando ele iniciou o jogo. Ele iniciou bem forte ali. E conseguiu pressionar muito a equipe adversária. Ele formou bastante. Apesar de já ter ido para a base uma vez. E parece que ele vai agora mais uma vez. Ele tem 1.000 de ouro no momento. E já dá para comprar alguma coisa aí. E ir adiantando. Ele está com 50 de farm em 6 minutos de jogo. Enquanto o Sol também está com 50 de farm em 6 minutos de jogo. Então já dá para perceber aí que ambos os lanes das equipes estão no mesmo nível. Estão farmando igual. E pessoal. Só uma coisa aqui rápida. O pessoal lá que estava tentando entrar na batalha de inscritos. Eu convidei da seguinte forma. A batalha de inscritos agora eu não estou convidando aqueles inscritos que ainda não estão participando de modo de ranking. Inscritos que ainda não tem 8 heróis ou nível 10. Infelizmente não podem participar da batalha de inscritos. Aí você deve estar se perguntando ou afirmando. Olha velho. Isso é injusto. Eu também quero participar da batalha de inscritos. Por que eu não posso participar? Seguinte pessoal. Peraí aqui. O Vox está tentando ir para cima do Sol. Tentou solar. Mas acabou sendo solado. Nesse início aí. Não dá para o Vox partir para cima. Ele confiou muito ali. Mas eu acho que ele não observou que o Sol está com um sustain. Ele está com um book ali que rouba a vida. Além de já ter fechado ali o primeiro item de dano base. Então ele está bem forte em relação ao Vox. Então foi um erro ali ele ter avançado. Opa. Mudei a tela aqui no momento. Errado. Mas já voltei. O cameraman está um pouquinho bêbado. E continuando pessoal. Eu estou colocando apenas quem já tem ranking. Para as partidas ficarem mais niveladas. Com nível de jogo mais bacana. Para assim aqueles inscritos que estão assistindo possam aprender também. Aprender um pouco mais aí com os outros inscritos. Porque todo mundo tem algo a ensinar. E todo mundo também tem algo a aprender. Parece que o jogo deu uma travadinha aqui. Mas já voltou tudo ao normal. Será que foi minha internet? Meu Deus. Não cai agora. Não pode cair a internet agora. Seria um desastre. E vamos dar uma olhadinha aqui. O Sol está com um farm quase perfeito. Quase 70 de farm em 7 minutos de jogo. Então pessoal. Lembrem. Tem que ter 8 heróis. E está com nível 10 mínimo. Se vocês tiverem aí nível 10 e 8 heróis. É só entrar aí no jogo. Mandar convite. Que eu vou tentar convidar vocês. Mas claro. Eu não vou garantir. Conseguir chamar todos. Porque é complicado. Eu mandei um vídeo lá no Facebook. No Youtube. No Facebook também. Convidando todo mundo. E lotou aqui. Eu acho que. Chegou a ser em torno de 200 a 300 pessoas ali. Querendo participar da batalha de inscritos ao mesmo tempo. Mas como vocês sabem. Esse é um jogo de 3 contra 3. E só costumam. Eita. Meu Deus do céu. O Vox acabou sendo solado pelo Sol. Na verdade era 2 contra 1. Mas ele acabou levando o Sol também. Então o Vox representou muito. Ele mostrou agora para o Sol. Que também tem força. Também tem poder ali. Porque se esse Vox estivesse sozinho. Provavelmente ele conseguiria eliminar o Sol ali. Sem acabar morrendo também. E que foi isso hein. O Vox está muito perigoso. O Vox está perdendo apenas por 5 de farm ali. De diferença. E não é muito hein. Não é muito. O Nua está farmando ali na Jungle. E vamos dar uma olhadinha ali. Como é que está na lane. O Sol está por ali. Protegendo. Evitando que o inimigo avance. E vamos dar uma olhadinha. O Sol já está chegando por aqui. 8 minutos de jogo. Está 3 a 2. Equipe vermelha até o momento. Tem uma pequena vantagem. Está com um frag a mais. Um kill a mais. E quase 600 de ouro a mais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que está rolando uma treta maligna. Entre os inscritos. Está sofrendo muito dano ali. A Alpha vai ser eliminada. Provavelmente. O Kru está tentando pokear. Mas ele também sofreu muito dano. A Alpha acabou escapando ali. Porque o Kru teve que recuar. O Vox também recuou. E a Keterine sofreu bastante dano agora. Quase foi eliminada. Essa ultimate do Kru. Do fim ali. Passou muito perto. Quase finalizou. Quase conseguiu pegar ali. Capturar a Keterine. O Vox está tentando proteger sua torre. Está pokeando. Está conseguindo um bom rebote. Se a Alpha continua aí. Ela pode levar a torre. Mas pode acabar morrendo também. O Vox está conseguindo levar o suporte. Conseguiu eliminar o suporte. Junto com a ajuda ali da torre. Ele cai para cima do Sol. E da Alpha. Porém ele não tem dano suficiente para isso. A Keterine chegou ali. Tentou dar um stun. Mas ela está com pouca vida. Isso foi quase suicídio. Ela acabou morrendo. Foi suicídio. A Alpha partiu para cima do Vox. O Vox está tentando finalizar. Ele vai conseguir. O Vox conseguiu finalizar a Alpha. Resta apenas agora ali. O Sol no campo de batalha. Porém o Vox não tem mana. E também não tem energia. E aí também não tem vida. Então ele é forçado a recuar para a base. O Cru vai ficar ali para tentar proteger a torre. Caso os Minions avancem. E a partir de agora começou a ficar um pouquinho mais interessante. Está tudo igual. 4x4 para as equipes. A equipe vermelha continua com uma pequena vantagem de ouro. Que no momento é de 1.100. Na verdade já é uma boa vantagem de ouro. E vamos ver aqui o porquê dessa vantagem. E pelo que eu estou vendo aqui. É uma vantagem apenas baseada na torre que caiu. E também tem um pouco mais de farm. Que o Sol tem em relação ao Vox. Que é de 8 no momento. Então esses pequenos números aí. Já desbalancearam um pouco ali. A continha de ouro obtida entre as equipes. Enquanto não acontece nada aqui. Vamos dar uma olhadinha nessas builds. Vamos ver o que os inscritos estão fazendo. Alpha começou ali com a velocidade ali. Cristal. E também uma defesa ali com armadura. E um book ali para dar um sustento. E se manter vivo com um pouco mais de tempo na partida. Já o Sol está fazendo os itens puros de WP. Fez também ali um reflexo. Uma pequena armadura. E a armadura para o Sol é mais do que necessário. Afinal de contas para todos os heróis aí. Da equipe vermelha. Afinal de contas a equipe azul é toda WP. Vamos dar uma olhadinha se está acontecendo alguma treta aqui. A treta maligana está acontecendo. O Crew está quase morrendo. O Vox está indo para cima junto com a Keterine. Estão tentando eliminar a Alpha primeiro. Mas isso é um erro. Eles não tem que focar a Alpha. Eles tem que focar o Crew. E o Vox vai ser eliminado junto com a Keterine. E vai ser um Ace sem dúvida alguma. Porém a Alpha sofreu muito dano ali. E ela acabou ficando um pouco sem coragem de avançar. Mas o Sol puxou a faquinha na mão. Está indo para cima do Vox. E acabou usando reflexo ali meu amigo. Rapaz. Ficou nervoso. Ficou nervoso o Renan. Acabou usando reflexo ali. Mas acontece. Quem nunca fez isso. Que atira a primeira pedra. Eu fiz muitas vezes. Até em vídeo aí. Quem acompanha o canal há muito tempo. Já viu que eu fiz isso muitas vezes. Eu ia usar um item. Acabava usando outro. Eu acho que provavelmente ele ia usar a bota ali. Acabou usando reflexo. O Vox conseguiu evitar o Ace. Recuou. Evitou que morresse. O Vox na minha opinião aí. E o Crew também. Claro. Os dois muito fortes. Que lá no final do jogo. Vai dar muito trabalho para a equipe vermelha. E são 12 minutos de jogo. Se a equipe vermelha não pressionar mais. Conseguir pegar uma Gold aí. E levar mais uma torre. Vai ficar complicado para eles. Porque se esse Vox aí. Chegar ao nível 12 sem morrer. E fechar sua build. Vai complicar meu querido. Vai complicar muito para essa equipe vermelha. Que esse Vox vai causar muito dano. E esse Crew aí vai ficar imortal. Porém. Eu vou chamar a atenção aqui mais uma vez para as builds. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa build do Crew. Que não é uma build. Que eu recomendo. Nesse momento provavelmente ele está vendo esse vídeo. Então mais uma vez. Eu chamo a atenção pessoal. Deem uma olhadinha no vídeo que fiz. Mostrando como jogar com esse herói. E como neutralizá-lo. Esse Crew. Ele começou ali com dano de arma. Fez também uma tornado. Então ele está baseando muito em velocidade. E dano. Porém. Como vocês podem ver aqui. Ele não tem nenhuma defesa. Ele está um Crew. Muito papel. Se ele chegar perto aí do sol. Ele vai ser derretido. Porque ele não vai saber de onde veio tanto dano. Então recomendado para ele nessa situação aí. Era começar com um Aegis. Para o Aegis. Um Silvestil. E também um Atlas. Seria interessante. Esses três itens aí. Para ele iria ajudar muito. Pegar também uma bota 2. Que também está dando o HP ali. Já ajuda bastante. E aí ele se tornaria mais tanque. Conseguiria ficar vivo por mais tempo. E causar assim um empilhamento maior. E maior dano também. Vamos dar uma olhadinha aqui. A equipe vermelha está tentando pressionar. Estão avançados ali na Jungle. Da equipe azul. Estão tentando pressionar o máximo. E aproveitar sua vantagem. Que até o momento. Já está acabando essa vantagem. Eu acredito que a esperança da equipe azul. Seja esse Vox. O Vox está fazendo uma build interessante. Começou a treta ali. Passou um Alpha. Foi a primeira aí para cima. O Cru está levando todo o dano. A Alpha ultou ali. O Cru já foi eliminado pelo Sol. E deu ruim. Deu ruim porque o Fim acabou puxando o Vox. Utilizou a primeira habilidade em cima dele. O Vox tentou recuar com tudo. Ele fez o correto. Espero que ele consiga desviar dos adversários aí. Mas está complicado. Porque ele extermina. Tem a visão do Vox. E complicou para esse Vox. Será que ele vai conseguir escapar? E não. Ele não vai conseguir escapar. Foi eliminado. Vamos dar uma olhada na Katerine. Se ela conseguiu escapar. Conseguiu sim. Ela está por ali. E o Sol está tentando ali levar a Minion sozinho. Ele está ainda com o efeito da Ultimate. Porém já acabou agora. E o Fim e a Alpha estão levando a Gold Mine. E agora complicou muito para a equipe azul. Porque a vantagem é toda da equipe vermelha. Nesse momento eles estão ganhando de 8x4. Já é uma diferença muito boa. E a vantagem de ouro é de 2.400. É uma vantagem de ouro aí que já faz uma boa diferença no jogo. E parece que vai rolar outra treta ali. Mas é 3x2. Não vai dar muito certo para a equipe azul. O Sol vai morrer mais uma vez. Sem dúvida alguma. Perdão. O Cru. E ele acabou morrendo mais uma vez para o Sol. O Vox chegou ali. Está tentando causar dano em todo mundo. Mas está difícil para ele. Porque ele está sozinho. A Keterine está com nada de vida. E a Keterine acabou sendo eliminada. Resta apenas o Sol. O Vox. Perdão. Eles estão tentando ir para cima do Vox. O Vox tentou ameaçar ali. E é melhor ele recuar. Um Ace aí vai ser complicado. É melhor perder uma torre do que ele acabar morrendo. Senão vai complicar muito. Mas ele não quer recuar para a base. Cara. Se eu estivesse na equipe dele nesse momento. Estava sinalizando. Cara. Vai para a base. Vai para a base. Vai para a base. Porque se for um Ace aí. A equipe vermelha já vai puxar o crack direto. Além de já ter levado essa torre aí. Mas a equipe azul pelo que eu vejo aqui. Eles já reviveram. E vamos ver aqui se eles vão conseguir recuperar essa desvantagem que estão sofrendo. Até o momento o Cru. Eu repito. Não fez nenhum item de defesa. E é isso que está prejudicando ele e a equipe. Eu não estou julgando. E nem desmerecendo ele de nenhuma forma. Não entendam mal. Apenas estou analisando os pontos negativos das partidas. Para fazer assim com que vocês inscritos. Amadureçam como jogadores. E aprendam cada vez mais. Para poder fazer das partidas aqui cada vez melhores. Vamos lá. A equipe azul ali já recuperou sua minion. E vai rolar mais um ATF. A Alpha e o Finn estão ali no mato. E é 3 contra 2. Essa é a chance da equipe azul conseguir recuperar a vantagem. Mas novamente o Cru foi eliminado. A Katerina está sendo eliminada. O Vox também vai ser eliminado agora. O Vox utilizou o ultimate ali para o vento. Mas acontece ali no susto. E se ele não recorrer. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ele não vai conseguir fugir. Conseguiu fugir. Incrível. O Vox conseguiu recuar ali na hora certa. Esse Vox aqui está jogando muito bem. O Vox sem dúvida alguma é um jogador que está se destacando na equipe azul. A Katerina também está tentando fazer a parte dela. Eu vou falar agora sobre essa build da Katerina. Ela está fazendo uma build que eu não tenho o que falar sobre. Está uma build muito boa. Ela poderia apenas ali investir um pouco em itens que diminuíssem o tempo de recarga. Seria interessante. Eu acho que é isso que ela está tentando fazer ali nesse exato momento. E a build da Katerina está muito boa. Eu não tenho o que julgar sobre essa build dela. Tanto dela como ali também do fim da equipe adversária. Eu acho que a Katerina só precisa fazer agora um Atras aí para diminuir mais essa velocidade de ataque do Sol. E conseguir neutralizá-lo aí. Porque o Sol é o herói que está causando dano na equipe vermelha. E a estratégia que a equipe azul tem que usar nesse momento não é de ir para cima da Alpha nem do fim. É de esquecer eles. O Kru acabou lutando ali no fim. Foi mais do que desnecessário isso. O Fim acabou puxando todo mundo e mostrou como é que é utilizado um ultimate da forma correta. O Vox está tentando causar dano em todo mundo ali. Ele está conseguindo. Porém a Alpha utilizou seu ultimate. Causou muito dano. Parece que o Vox conseguiu levar a Alpha. Mas a torre caiu. O Vox está tentando ir para cima. Mas se ele avançar um pouco mais ele será eliminado. O Sol acabou eliminando ali o Kru. E o Vox agora está tentando levar essa craque. Mas complicou muito a situação deles. A equipe azul não conseguiu segurar o início do jogo. O Jungle não conseguiu ali fazer seu papel da forma correta. Mas errando o que se aprende. E eu tenho certeza que depois dessa partida e logo depois dele ver esse vídeo aqui de como ele se saiu no jogo. Eu tenho certeza que como jogador ele vai melhorar muito. E espero que ele participe de mais jogos aqui para tentar melhorar ainda mais. E mostrar que ele aprendeu de verdade. Que ele sabe quais foram os erros e pode consertar. E a equipe vermelha conseguiu aqui uma vitória tranquila. E eles conseguiram não no início mas no meio do jogo ali conseguiram garantir. Em 18 minutos de jogo conseguiram ganhar de 15 a 5. Foi uma boa vitória. Vamos dar uma olhadinha aqui na build de todo mundo. Mais uma vez está aqui a build do pessoal. O Sol fez uma build ali com dano e roubo de vida. Além de ter feito uma chaqueta de metal ali. Para evitar todo o dano que viesse aí das equipes da equipe azul. E conseguiram vencer aí com segurança. Foi um bom jogo. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou não se esqueça por favor. Não se esqueça de clicar aqui embaixo no joinha. No gostei. Isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais vídeos de Venglore. Aqui para o canal. Beleza? Só lembrando. O link da página no Facebook e Twitter estão aqui embaixo na descrição. Curta para não perder nenhuma novidade. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.